Você é um possível pré-candidato, então você vai ter, vai ter não, mas você vai ser convidado a participar do quadro Um Voto e Um Veto nesse programa. Você sabe o que é Um Voto e Um Veto? Não, não. Você tem que me dizer o seguinte, considerando a atual Câmara de Vereadores, com qual vereador você gostaria de verear em 2020, qual vereador você gostaria que estivesse lá para trabalhar junto com você e qual você gostaria que, você acha que não precisava estar lá? Eu acho que meu companheiro Tordininha, que é um vereador extremamente atuante, um vereador extremamente comprometido, é alguém que com certeza merece continuar ali na Câmara de vereadores pelo trabalho que faz, pela dedicação que tem, pelo compromisso que tem com a nossa cidade. E um que você diz não, é esse não. Veja só, eu sou um costumais visitador da Câmara, estou ali sempre, vizinho, e assim, tem alguns vereadores que eu percebo que tem uma atuação muito aquém daquilo que a nossa cidade merece. Então, eu colocaria aí, por exemplo, Duido Frango. Duido Frango é alguém que eu acho que... É uma indicação. É alguém que... Não tenho nada contra, pessoalmente, mas eu acho que, pelo que eu tenho visto lá, tenho acompanhado, não é alguém que tem acrescentado, tem somado ao Legislativo do do município.